Sobre essa fuga, a gente tem aí um comentário agora da Júlia Duelip, que ela fez ontem aqui na Globo News, no Jornal das 10, que ela fala justamente sobre relatórios de funcionários que foram, que já mostravam aí alguns pontos dentro do presídio que deveriam ser mudados. A gente vai ouvir o que a Júlia disse. Eu queria destacar, Eric, um material a que eu tive acesso, que são dois relatórios, tá? Um relatório feito pelo plantonista de Mossoró em janeiro de 2023 e um relatório feito pelo plantonista de Mossoró no dia 13 de fevereiro. Quer dizer, no dia que antecede a fuga, porque a fuga acontece na quarta-feira, na madrugada, 13 de fevereiro foi terça. E o que é importante a gente saber? Nesses relatórios, você usa dois códigos, o número 1 ou o número 2, para tratar das questões relevantes sobre imagens. O número 1 é para imagem ruim. O número 2 é para sem imagem, tá? Então, o plantonista vai lá no sistema digital, não é papel, e ele coloca no sistema digital a qualidade da imagem. Em janeiro de 2023, há um ano, ele já falava o que ele vai repetir, o plantonista, não sei se é a mesma pessoa, o que ele vai repetir no dia da fuga. Então, quer dizer, a mesma situação que já estava documentada e que ninguém fez nada. O que ele disse sobre as câmeras no dia 23, né? Colocou o código 2, dizendo que o sistema de monitoramento, código 2, sem imagem, sistema de monitoramento opera em capacidade muito reduzida, devido a inúmeros problemas de funcionamento, câmeras inoperantes ou com qualidade ruim. Isso provoca pontos cegos, sem monitoramento, como em alas, pátios de sol, corredores de circulação, perímetro externo, dentre outros. As câmeras das torres, aí número 2 também, sem imagem, as câmeras das torres, caixa d'água, dos pátios de sol, estão inoperantes. Coloca número 2 também, quer dizer, sem imagem. Ausência de imagem da sala destinada ao Conselho Disciplinar de Presos. Número 2 também, sem imagem. Apresenta a mensagem, tempo de conexão atingido, né? Aí era na torre, especificamente na torre, as imagens do portão, desculpe, não da torre, do portão. Quer dizer, o que esses relatórios mostram? Que tem que ter muita cautela aí e que tem que ser tudo investigado. O Eric, inclusive, essas declarações de que pode ter tido facilitação, tem que ser investigado mesmo, porque já teve facilitação em Catanduvas em 2021. Teve até uma matéria do Fantástico, que eu acabei de recuperar, contando que teve um agente penal envolvido ali com os criminosos de uma organização específica. Então, assim, tem que investigar, mas tem que entender também essas falhas de estrutura que estavam documentadas. E não é 2023, que é começo do governo passado. Isso daqui está documentado há muitos anos.